Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Horta do Dicham. Hoje eu trouxe aqui para vocês uma receita para a gente fazer isso aqui. Muita gente pergunta para mim, Amélia, como que utiliza essas cebolinhas gigantes aí, né? Por que a gente gosta dessa parte branca e tal? Então, trouxe aqui para vocês uma receita chamada Katsudon. Vamos lá comigo fazer? Primeiro, nós vamos utilizar aqui a carne de porco temperada, né? Então, olha, são bifes de carne de porco. Olha, é um bife, né? Temperei ela do jeito que vocês temperam, tá gente? Coloquei alho, coloquei sal, pimenta do reino, coloquei um pouquinho de limão, né? Do jeito que vocês temperam, normal. E depois nós vamos fazer isso aqui a milanesa, né? A milanesa você vai passar na farinha de trigo, depois no ovo com leite e depois na farinha de rosca, tá? Então, vamos fazer esse primeiro passo aí. Então, primeiro passa, olha, na farinha, farinha de trigo, passa bem. Depois vai passar aqui, olha, coloquei um ovo batido com leite. Aí você vai passar aqui no ovo com leite, certo? Depois na farinha de rosca, né? Isso aqui é a milanesa simples, certo? Então, vamos fazer a milanesa simples, ok? Agora nós vamos cortar isso daqui, né? Pra cortar isso aqui também, nós vamos cortar tudo ela na diagonal, tá? Não pode ser, não é assim que a gente corta, a gente corta assim, ó. Vamos lá, então. Vou mostrar aqui. Assim, dá pra ver? Eu vou cortar assim, na diagonal, na grossura. Pra ela ficar assim, ok? Aí as folhas, né? As folhas aqui a gente pode cortar mais maiores, né? Essas folhas aqui, a gente pode cortar assim, ó. Essa cebolinha, se você cortar desse jeito, ou um pouquinho mais larga, né, do que ela, você pode colocar assim, ó, na frigideira, pra grelhar, né? Daí depois só coloca o shoyu por cima, né? E come, é uma delícia também, porque ela tem um sabor assim, levemente adocicado. Então, só colocar ali na frigideira, né? E comer como aperitivo também. Fica bom, viu? Bom, agora vamos lá fritar, né? As carnes, ok? Tá aqui, ó o óleo. Deixar o fogo um pouquinho fraquinho. E vamos lá, fritá-las. Gente, experimente em casa, que fica uma delícia! Eu vou ensinar uma pequena dica aí pra vocês, né? A carne aqui, quando ela tiver mais ou menos já cozida, mais ou menos frita, né? Aí a gente já tira, tá? Já tira uma vez, né? E depois a gente termina de fritá-la. Por quê? Assim, ela não fica crua, muito crua por dentro, tá? Então, eu vou tirar uma vez aqui, olha, tá vendo? Eu vou tirar uma vez, né? Pra depois ela ser frita de novo, tá? Aí a gente já vai colocar o próximo aí. Aqui, eu já tô fritando pela segunda vez. Olha como fica bonita, né? Bem assim, bem douradinha, tá? Por isso que eu frito assim, duas vezes, né? Fica bem melhor, tá? Pronto! Terminei de fritar, né? Agora nós vamos ter que fazer um molho. Um molho. Vamos lá! Olha como nós vamos fazer nessa frigideira aqui. Ela é grandona, né? A frigideira, né? Então, nós vamos ter que fazer um molho, né? Que quase cubra tudo isso daqui, tá? Então, é bastante molho, né? Primeiramente, nós vamos usar isso daqui, ó. Rondache. Não sei se todo mundo conhece. Esse aqui tá escrito que é rondache. Ele é um ideal para pratos orientais sabor peixe, tá? Rondache. Ele que dá um sabor, realmente. Então, sem esse daqui, não vai dar um sabor muito legal, não, tá? Então, vocês utilizem aí o rondache. Pelo menos uma colher de sopa. Bom, como ele vem nesse pacote grande, eu coloco nesse pote menor aqui, né? Então, tá aqui, ó. Nós vamos usar ali uma colher de sopa, mais ou menos, tá? Aí, depois você confere o sabor. Ver se tá bom, se falta ou, né? Ou tem que acrescentar. E esse daqui que eu tenho aqui é um pozinho de katsuobushi, tá? Esse aqui é opcional, quem tiver. Esse aqui eu utilizo em outras receitas, então acaba tendo. Então, esse aqui também é um tempero de peixe, tá? Eu coloco uma quantidade aí também, uma colher mais ou menos, né? Se vocês tiverem, vocês usam. Se não tiverem, esse aqui é bem opcional, ok? E nós vamos utilizar açúcar também na receita, tá? Aqui, nós vamos usar uma, duas, três colheres, né? Se você gosta mais doce, faz mais doce. Se você gosta salgado, deixa mais salgado. E o shoyu também. Vai lá o shoyu aqui, gente. Ó, aqui eu coloquei, é... Ai, gente, uma tigelinha aqui. Mas esse aqui também, daí você vai vendo a cor, né? Se vê se fica legal, tá? Coloquei tudo aqui dentro e vou colocar água. Na verdade, eu não tenho, assim, uma medida, assim, dessa receita. Assim, olha, tanto, tanto, tanto. Porque aí depende muito da quantidade, da tamanho da tigela e tal, né? Aí você que vai vendo o sabor que você prefere, tá bom? Vocês podem deixar meio adocicado, tá? Esse que é o segredo, tá? Não é pra deixar salgado, não. Não é pra se deixar salgado de shoyu, é pra deixar adocicado. Por quê? Porque o porco, a carne de porco, ele já tá temperado, né? Tá temperado com sal, né? E esse doce aqui, ele vai combinar com a cebolinha, tá bom? E esse hondashi aqui, ele já é salgado também, né? Ele fica assim, com doce, salgado e doce, tá? Meio a meio. Não é nem doce, nem salgado. É estranho. Pra quem nunca comeu isso daqui, deve achar estranho, mas é bem gostoso. Mais shoyu, tá? Tá ótimo, tá? Ele tá... Tem sal na medida certa e doce na medida certa, ok? Agora, vocês vão ter que pegar uma faca bem afiada, né? E nós vamos cortar essas carnes aqui, né? No tamanho assim que dê pra comer, tá? Porque normalmente, comida japonesa a gente come de hashi, né? Então, não corta a carne com garfo e faca. Então, você tem que cortar ela no tamanho que dê pra você comer, tá? Com facilidade. Então, vamos lá. E o segredo também, né? É deixar ela do jeito que tava o filé, tá? Não vai desmanchar o filé. Daí ela vai ficar bem bonita no prato, né? Ai, gente, é tão difícil de gravar, né? Mas, olha, eu coloquei metade do molho aqui dentro, metade só, né? E deixei ferver agora, tá? Agora, eu vou colocar as carnes aqui dentro desse molho. Gente, é muito difícil filmar isso. Pessoal, eu tô fazendo pra quatro pessoas, tá? Então, por isso, a frigideira, eu imaginei assim, a frigideira dividida em quatro, né? Não sei se dá pra perceber aqui, ó. Aqui é um, dois, três, quatro pessoas. Porque nós vamos cortar depois, tá bom? Agora, nós vamos terminar de acrescentar, vai acrescentando, vamos acrescentar agora a cebolinha. Vou colocar as brancas aqui em cima primeiro, porque as brancas, elas são mais durinhas, né? Aí, depois, nós vamos acrescentar aqui em cima as cebolinhas, ok? Aí, um molho restante, nós vamos acrescentar aqui por cima, tá? Um molho restante. Bom, acho que tá bom. Se faltar, ainda a gente tem mais molho aqui, né? Agora, nós vamos tampar ela. Bom, você podia tampar tudo, mas eu não tenho uma tampa tamanho gigante aqui da frigideira. Então, olha, isso aqui já é o suficiente, tá? Vamos deixar tampado até a cebolinha murchar, tá? Em menos de cinco minutos, olha, já a cebolinha já murchou, já tomou o sabor, né? Agora, nós batemos aqui, ó, eu coloquei quatro ovos aqui e nós vamos colocando aqui por cima, tá? Não sei se dá pra ver. Nós vamos colocando aqui por cima, pra ela cozinhar. Agora, vamos fechar. Eu queria uma tampa maior, mas como eu não tenho, vai deixar assim, tá? Pro ovo terminar de cozinhar, né? Aí, ele já vai tá pronto! Só como ficou, olha, não parece que tá gostoso? Aí, nós vamos colocar arroz aqui dentro do chihuahua, arroz e coloca essa carne por cima, tá? Vamos lá! O molho vai penetrar no arroz, que é bem gostoso. E está pronto! E tá aqui, prontinho, pra saborear. Olha! Hum! Delícia! Vamos experimentar! Quem gostou, dá um curtir aí! Tchau, tchau!